Você sabia que exercícios físicos ajudam a controlar o estresse e a melhorar a imunidade? A prática regular de exercícios atua na manutenção da saúde geral e aumenta a sensação de bem-estar. À medida que você começa a se exercitar regularmente, é possível perceber a diminuição de sintomas de depressão e ansiedade, e também uma melhora no sono. Todos esses benefícios da prática de exercícios podem aliviar seus níveis de estresse e dar-lhe uma sensação de comando sobre seu corpo e sua vida. Praticamente qualquer forma de exercício ou movimento pode aumentar seu nível de condicionamento físico, enquanto diminui seu nível de estresse, como caminhar, correr, andar de bicicleta, praticar yoga, tai chi, levantamento de peso, natação, entre outros. O mais importante é escolher uma modalidade ou atividade que você realmente goste. Atividades curtas ou breves também podem oferecer benefícios no manejo do estresse, mas o mais importante é tornar a atividade física regular parte do seu estilo de vida. Para uma vida saudável, pratique 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física vigorosa por semana, em sessões de pelo menos 10 minutos de duração, além do combate ao estresse motivado pelo aumento da produção de endorfina, que é considerado o neurotransmissor do bem-estar. Alguns estudos apoiam que os exercícios podem influenciar também o sistema imunológico, com efeitos que variam dependendo da natureza e da intensidade do exercício. Segundo alguns estudos, a atividade física moderada pareceu melhorar a função imunológica do corpo, ao aumentar a produção dos anticorpos de uma das primeiras linhas de defesa contra invasores do sistema respiratório superior. Mais estudos nesse sentido ainda precisam ser feitos, mas, de qualquer maneira, sabe-se que os exercícios físicos têm papel fundamental na prevenção de doenças e na manutenção de uma vida mais saudável. O sistema imunológico é muito complexo e obviamente essencial para a manutenção da nossa saúde. Ele compreende dois componentes básicos, o sistema imune inato, que nasce com a pessoa, e o sistema imune adaptativo. Os elementos do sistema inato incluem as defesas externas, como a pele e as membranas mucosas, os glóbulos brancos, leucócitos fagocíticos não específicos, e proteínas do soro, presentes no sangue. Os patógenos que escapam dessas barreiras externas iniciais entram em contato com o sistema adaptativo, que é constituído de anticorpos chamados de células T e B. Quando este sistema é ativado, células com a capacidade de reconhecer micróbios específicos são geradas. Ao contrário do sistema inato, o sistema adaptativo se desenvolve gradualmente e cria uma memória, que permite uma reação mais rápida quando o mesmo patógeno é novamente identificado no organismo, melhorando ainda mais a defesa a cada exposição repetida a esse invasor específico. Juntos, esses dois componentes fornecem um formidável obstáculo ao estabelecimento e à sobrevivência a longo prazo sobre agentes infecciosos. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar, porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.